Olá, pessoal! Bem-vindos à nossa aula de inglês! Eu estou muito, muito feliz, 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 feliz de estar aqui com vocês. Hoje eu estou muito, muito feliz de estar aqui com vocês. E hoje nós temos outra e-story para ouvir. Hoje nós temos outra história para ouvir. E hoje nós temos um elemento muito importante na nossa aula. É o... Magic envelope! É o nosso envelope mágico. Hoje a nossa e-story está aqui dentro. Hoje eu vou tirar daqui de dentro os elementos da nossa história. Vocês estão curiosos. Então nós vamos cantar uma musiquinha assim, ó. One, two, three. Clap your hands and sing with me. Come on! One, two, three. Clap your hands and sing with me. Vou abrir o Magic envelope. Vou tirar a primeira figura. Vocês lembram deste personagem aqui? What is his name? Sam! O Sam faz parte da nossa história hoje. Deixa eu tirar a próxima e a noite. Olha aí quem é a próxima personagem da nossa história hoje. É a Sue! Na semana passada, o Sam e a Sue, eles receberam um gift. Um present. Um presente. Vocês lembram que era esse presente? Era um... A Bluefish. A Bluefish. Era um Bluefish. Um peixinho azul. Right? Só que antes deles terem esse Bluefish. 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 Eles já tinham um animalzinho. Vocês lembram qual era o animalzinho que eles tinham? Será que era um cat? Miau! Miau! Não! Será que era um bird? Um passarinho? Bird, bird. Não! Era um... Dog. Vocês lembram qual era o nome dela? Phoebe. Say Phoebe the dog. Phoebe the dog. Woo, woo. Phoebe the dog. Woo, woo. Yes! Então, hoje o Sam e a Sue, eles resolveram ir até o pet shop. Deixa eu mostrar a imagem deles indo no pet shop. Vocês já foram em um pet shop? Yes or no? Eu nunca fui em um pet shop, mas eu tenho muita curiosidade em ir. E eu quero muito adotar um dog. Eles foram até o pet shop. Essa imagem aqui está na página 18 do livrinho de vocês. Mas essa daqui ainda não é nossa atividade. Eles foram até o pet shop porque eles queriam procurar um animal. Adivinhem qual era o animal que eles estavam procurando? A cat. Miau, miau, miau. Um dog eles já tem, né? Um dog eles já tem. Um bluefish eles já tem, mas eles queriam alguém que fizesse companhia para o bluefish. Então, eles foram atrás de um yellowfish. Olha, yellowfish, 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 yellowfish. Eles foram atrás de um yellowfish. Então, agora, o sen e a su, eles têm two fishes. Dois peixes. A yellowfish and a bluefish. Bluefish, yellowfish. Bluefish, yellowfish. Yes! Agora, eu vou explicar a nossa atividade para vocês. Hoje, a nossa atividade é bem simples. Easy, easy. Bem facinho. Está na página 19 do livro de vocês. Página 19. Ok? O que vocês vão fazer nesta página? Vocês estão vendo que temos fileiras de vários pets aqui. Está vendo? One, two, three. And four. Nesta fileira aqui, nós temos uma fileira de fishes. Peixinhos. Outra fileira de fishes. Uma fileira de cats. E uma fileira de dogs. Vocês têm que encontrar o animal que é diferente. Como assim, teacher? O animal que é diferente. Olha só. Nesta fileira aqui, nós temos mais yellowfish ou bluefish? Vamos contar os yellowfish. One, two, three, four. Four yellowfishes. Four. And bluefishes. One. Just one fish. Então, qual que é o animal diferente aqui nessa fileira? O bluefish. Right? Então, circle the bluefish. O bluefish circula. O bluefish. Circle the bluefish. Circle the bluefish. Nessa fileira aqui, se vocês prestarem atenção, todos os fishes, eles têm uma florzinha na cabeça. Só que um deles não tem. Qual deles que não tem a florzinha na cabeça? Nessa fileira aqui. Encontra. Circula. Ok? Nessa daqui, onde nós temos os yellow cats, nós temos vários cats com um blue lace. Um blue lace e laço azul. Um laço azul. Mas qual deles que não tem um laço azul? Encontra. Circle. Ok? E aqui nós temos vários blue dogs. Cachorrinhos azuis. E todos eles estão sentadinhos, bem bonitinhos. Só que tem um deles que não está sentado. Qual deles que não está sentado? Encontra o deles que não está sentado e... Ops, quase não é resposta para vocês. E... Circula. Ok? 10. Essa foi a nossa English class de hoje. E essa foi a nossa aula de inglês de hoje. Espero que vocês estejam bem. Stay at home. Fiquem em casa, ok? And... Kisses. Kisses. Bye, bye. 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 Bye, bye, bye. Bye, bye.